Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O Ministério da Educação e Ação do Espaço Ministerial, onde suspende o processo de ensino-aprendizagem durante a semana-rua, no Conabá exame segundo período, o Ministério se reina possibilidades de adiar. O Conselho do Ministério da Educação e Ação do Espaço Ministerial, onde suspende o processo de ensino-aprendizagem durante a semana-rua. O Conabá exame segundo semestre, caro que precisa sair, e como se diz, é um bom dia para os alunos prepararem para o dia que lutarem. Infelizmente, foi reativa pela fala durante a semana de arreço, mas a gente tem que falar, mas a covid não está acontecendo, então todos estão fazendo a reforma o dia. A gente não está fazendo a reforma, não está fazendo a reforma, não está fazendo a reforma, mas a gente tem que esforçar para... Primeiro, prevenir a reforma com amor e a gente não está fazendo a reforma, mas a gente tem que fazer a reforma, e a gente tem que aprender a fazer. Enquanto o honorário do Senual, o Fulano, o Presidente da Autoridade do Municipio Hermera, Eusebio Salsina, a Saia Circular, onde suspende o provisório a atividade de aprendizagem e escola-sira, a Rússia Prescolar do Ensino Superior, a atividade de cultura na Behalibur e Mabarak, Liamate no Liam Moris, a atividade de esporto, casu-guma no Futo-sira. Circular na raça e baseia para a resolução do governo, onde impõe cerca sanitário no confinamento obrigatório do município Hermera, também dado a um caso positivo com a covid-19 e o município do Fere aumenta a Bebeic. Felicitas vozes Clementino Maia, Xiemen.